Bom, a gente tá aqui, nós somos a banda Aurora, pra quem não conhece, calor pra quem não conhece, calor também, que eu não sei, mas vamos lá, vamos lá, vamos continuar aí, tá maneiro, agradecer o meu logo, Rádio Fideral, Sábio Leng, o Júlio, Eliane, a curadeira aí, que o João Péu já não tava aqui, me dá uma festa do caralho de manhã. E é isso aí, Aurora, patrocínio do Lama Jato, Tarou, Nego Mário, bora, vai sair, vai sair, bora, vamos cantar.